Vila Nova e Butantan no Berabão pela semifinal do Campeonato Amador, a segunda partida. Niltinho toca para Dio que fica na cara do gol e manda para a rede. É o primeiro da partida. Novamente o gol de Dio fazendo Vila Nova 1, Butantan 0. Confusão na área do Butantan, punta atenta, mas a zaga tira. Segundo tempo, Niltinho faz o drible e bate para marcar o segundo do Vila Nova. Outra vez o belo gol de Niltinho fazendo no Berabão Vila Nova 2, Butantan 0. Niltinho. Niltinho. Não. O Vila chega no contra-ataque e quase marca o terceiro nesse lance. Conta, cruza da direita na medida para Clebinho que manda para a rede. De novo o gol de Clebinho, Vila Nova 3, Butantan 0. Olha aí a comemoração dos jogadores do Vila. Clebinho recebe livre e na saída de Márcio marca o quarto gol para o Vila Nova. Aí novamente o gol de Clebinho incendiando a partida de mais o Clebinho em segundo dele no jogo. Vila Nova 4, Butantan 0. Neste lance, finalzinho do jogo, o árbitro Ivan marca a pênalti de pica-pau. Aí, a jogada de novo para você. Robertinho bate bem e desconta para o Butantan. Outra vez o gol de Robertinho. Outra vez o gol de Clebinho. Outra vez o gol de Clebinho. Final do Berabão, Vila Nova 4, Butantan 1. Vila Nova está classificado para a final do Campeonato Amador de Uberaba.